E vamos até as 145 juntos, tudo bem? Então, vamos começar respondendo. Durante... Eu vou estar fazendo as questões e não vou conseguir acompanhar muito o que vocês estão falando no chat, mas assim que eu terminar eu já olho e vejo as perguntinhas de vocês, tá bem? Então, vamos lá resolver esse exercício. Esse exercício era tranquilinho até, gente. Vamos ver. Eu tenho uma dica que eu sempre gostei de fazer. Vai que vocês gostam, vocês podem usar também, né? Eu sempre tive o costume de começar lendo o comando da questão, essa parte da perguntinha aqui embaixo. Às vezes ajuda, às vezes não ajuda. Eu tenho esse costume, então vou tentar resolver assim com vocês, porque vai que vocês gostam. Mas se não, não precisa mudar essa ideia, tá? Então, ó, de acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Então, ó, a gente não leu a questão ainda, mas a gente já sabe que a gente quer o número de jovens que trabalham, ok? Então, vamos ler toda a questão agora. A pesquisa nacional por amostra de domicílios é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos que é acesso. Em um ano, foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico abaixo. Aí fala, né? Jovens em atividades entre 15 e 29 anos. E aqui tem um detalhe, ó, que está em porcentagem. Tá vendo que tem um sinal de porcentagem aqui? Então, o nosso gráfico está em porcentagem. Entendeu bem? E aí fala, né? De acordo com as informações dadas, o número de jovens que trabalha é D. Agora, vamos analisar o nosso gráfico, né? A nossa tabelinha que está ali em cima. Então, ó, nesse primeiro bloquinho aqui, a gente tem jovens que somente estudam. Opa, que a gente já sabe que não nos interessa, né? Porque a gente está procurando aqueles jovens que trabalham. A gente tem 21,6% jovens que somente estudam, mas não é o que a gente quer. Então, eu não preciso considerar esse primeiro resultado, né? Aqui na segunda, ó, 13,6% trabalham e estudam. Opa, trabalham. Então, é um dado que eu quero para o meu exercício, né? Eu quero esse resultado para o meu exercício também. Na terceira aqui, ó, somente trabalha. Também trabalha, então também entra na minha busca aqui, né? Que eu quero descobrir. 45,2%. E por último, não trabalha e nem estuda. 19,6%. Que eu também não me importo agora, porque eu só quero saber aqueles que trabalham. Tá bem? Então, ó, analisando o meu gráfico aqui, eu sei, ó, que 13%, 13,6% trabalham e estudam. E 45,2% somente trabalham. Mas aqui no exercício, ele não está pedindo, ai, somente trabalha ou trabalha e estuda ao mesmo tempo. Ele está falando trabalha. Então, tanto faz se estuda ou se não estuda. Então, eu sei um total que trabalha, né? Vocês concordam comigo? Porque se eu somar, ó, 45,2% mais 13,6%. Eu sei um total de jovens que trabalham, certo? Independente se só trabalha ou se trabalha e estuda, eu tenho uma porcentagem que trabalha. Tudo bem? Então, fazendo essa soma, ó, vai dar 58,8% de jovens que trabalham. Tá bom? Eu sei que o total de jovens entrevistados foi o quê? 3 mil... Desculpa, 3 mil não, gente. 363 mil jovens. Então, eu quero descobrir 58%, vírgula 8, né? 58,8% de o total de jovens que foram entrevistados, né? Que foi o quê? 363 mil. Ok? E aqui, gente, é uma continha de porcentagem, né? Vocês lembram que esse D aqui, ó, significa o quê? Multiplicação, né? Quando tem esse D, é multiplicação. E você pode multiplicar. Ficaria o quê? Vou dar uma dica pra vocês, mas eu vou colocar aqui, tá? Como ficaria, ó. 58,8 sobre 100 vezes 363 mil. Tudo bem? Gente, ó, vocês poderiam resolver essa conta. Normalmente, mas eu vou dar uma dica pra vocês. Tudo bem? No Enem, você tem que fazer sempre um raciocínio mais rápido. Então, em alguns casos, você pode aproximar algumas contas. Ó, vocês concordam comigo que 58,8% tá muito perto de 60%, né? E se eu aumentei um pouquinho a escala aqui, né? Eu aumentei pra 60%, vocês concordam que 363 mil tá muito perto de 360 também? Então, 1 eu aumentei a aproximação e 1 eu diminui. Então, né? Tá meio proporcional aqui. E essa continha aqui embaixo seria mais fácil de fazer uma aproximação dela, ó. Que a gente vai multiplicar aqui, ó. Peraí. Então, eu conseguiria cortar alguns valores. E ia ficar mais fácil de chegar no resultado. A gente ia chegar, né? 6 vezes 36. Colocar os zeros e a gente ia chegar em 216 mil. Aproximadamente. E se a gente for olhar o enunciado, né? As alternativas. A C é a que mais se aproxima. Tudo bem? E se você resolvesse essa conta inicial, você ia chegar em 213 quadros. 1.444. Então, como vocês preferirem fazer, tá? Se vocês quiserem fazer essa continha com vírgula, que é um pouquinho mais detalhada, dá na mesma. Se você quiser aproximar, em alguns casos, é possível. Como esse. Tá? Se você for ver, ó. As alternativas não têm valores muito próximos. Tem uma escala aí de alguns números também. Então, é uma estratégia que você poderia fazer aqui também. Mas você pode resolver normal, bonitinho aqui, essa continha de porcentagem. Tudo bem? E ia dar a mesma coisa do enunciado. Como vocês preferirem fazer. Tá? 58,8 vezes 363 mil, dividido por 100, dá 213.444. E aí, gente? Acharam essa fácil? Acharam essa difícil? O que vocês acharam aí dessa questão? Deixa eu ver o que vocês estão falando. É o total de entrevistados. Sim, gente. 363 mil o enunciado tá dando, tá? Não foi um valor que eu criei, não. A gente tem aqui, ó. 363 mil jovens entrevistados. Tudo bem? Então, a gente queria a porcentagem desse total que foi entrevistado. Por isso que a gente tá multiplicando por 363. Fácil? É, gente. Essa é uma clássica de porcentagem. Sempre vai ter. Tudo bem? Sempre vai ter. Lembrem, esse D significa multiplicação. Você só precisa multiplicar. Só isso. Pega a sua polinha de rascunho e faz ali uma multiplicação super tranquilinha. Tá? Eu uso a regra de três. Sim, a regra de três é a mesma coisa. A conta é a mesma que a gente faz aqui, como vocês preferem fazer. Vocês podem colocar, né? 363 mil é igual a 100%. X é igual a 58,8%. E aí você multiplica, você vai ver que a multiplicação é a mesma de colocar aqui direto. Então, como vocês enxergarem, tá tudo bem. Querem ir pra próxima? Vamos pro próximo, a questão. Tá, gente? Aqui, vocês perceberam que a regra de três é a mesma continha que a gente faz, né? E aí vocês colocam como vocês preferirem. Vamos pra próxima? Mandem um ok aí se vocês querem ir pra próxima. A próxima é aquele assunto temido por vocês que é logaritmo. Logaritmo. Mas, gente, essa questão de logaritmo não era difícil. Ela só tem um log que pode assustar, mas não é difícil. Sério. Ó, vou fazer pra vocês. No final vocês me contam se vocês acharam difícil ou não. Tá? Vou aumentar aqui só um pouquinho pra vocês enxergarem melhor. Vamos lá e ler esse exercício. Ó, vamos ler a questão, então. A lei de Zipt, não sei falar, Zip, não sei, batizada com o nome de linguista americana de George Zipt, né? É uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com seu ranking R. Ela é dada por... Aí ela dá uma funçãozinha aqui pra gente, né? Que ele fala que a frequência é igual a A sobre R elevado a B. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, sucessivamente, A e B são constantes positivas. Até aqui, gente, ele não falou nada muito importante pra gente, só essa formulazinha aqui, né? Que vai ser importante. O resto ele tá contextualizando essa lei, mas pra gente não precisa entender, tá? Não precisa entender muito o que ele tá falando ali, não. Tá tudo bem. Então, pergunto, ó, com base nos valores de x igual a log de R e y igual a log de F, que é a frequência, né? É possível estimar valores para A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é... A relação entre y e x é... Bom, você olha essa questão e se fica, putz, o que eu vou fazer? Mas você viu que apareceu o quê, gente? Um log aqui, ó. Apareceu o log aqui, apareceu o log aqui. Então, vocês podem... Vocês vão ter que tentar manipular de alguma forma para aparecer esses valores. Vocês não querem descobrir o x e o y aqui? E vocês sabem que ele é igual a log, né? Então, você vai ter que manipular de alguma forma para você conseguir encontrar o x e conseguir encontrar o y. Porque é o que o enunciado quer. Tudo bem? E aí, ó, ele te deu uma funçãozinha lá em cima, que eu vou escrever aqui, ó. F é igual a A sobre R elevado a B. Tudo bem? Gente, o log... Eu costumo pensar que o log é como se fosse uma operaçãozinha também. Que nem você, sei lá... Ah, eu vou multiplicar por menos 1 a minha conta. Eu multiplico os dois lados por menos 1. Ah, eu vou multiplicar por 2 a minha conta, né? A minha equação. Eu multiplico os dois lados por 2. O log, você também poderia multiplicar, né? Entre aspas, tá, gente? Os dois lados. Então, você poderia aplicar o log nos dois lados da sua função, né? Na nossa equação. Então, por exemplo, ó. Eu vou aplicar log aqui, tá? Log sempre na base 10 eu vou usar, porque aqui tá na base 10. Então, ó, se eu colocar log dos dois lados, vai ficar o quê? Log de F, tá? Igual a log de tudo isso aqui em cima. Que é o quê? A sobre R elevado a B. Aqui eu não fiz nada demais, gente. Eu só apliquei log dos dois lados. Tudo bem? Então, vamos descer um pouquinho mais pra baixo. Aqui vocês têm que lembrar um pouquinho da propriedade de log. Vocês lembram da propriedade de log? Então, ó. E aí, antes, a gente vai passar pra linha de baixo, ó. E a gente chegou em quem? Log. Peraí, vamos mudar a cor. Log de F. Log da frequência. Mas a gente sabe quem é log de F, ó. Aqui em cima. Ele diz pra gente que X é igual a log de F. Então, ó. Eu já posso sumir com esse log. Eu posso chamar aqui. Falei X. Desculpa, gente. Y, tá? Eu já posso chamar o log de F. Log da frequência de Y. Porque ele me disse aqui no anunciado, ó. Que Y é igual a log de F. Cheguei em log de F. Já posso substituir pra assumir com log. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembrando agora da propriedade do logaritmo. Vocês lembram uma das propriedades? Peraí, eu vou deixar aqui embaixo, ó. Já vou substituir o Y aqui que eu falei pra vocês. Gente, uma das propriedades do log, gente, vai dizer pra gente, ó. Essa daqui. Quando você tem um log, assim, de uma divisão, né, de A dividido por RB, é a mesma coisa de log de A, o numerador, né, menos o log do denominador, que seria RB. Então, ó, essa nossa divisão aqui vai virar uma subtração. É uma das propriedades do logaritmo, tá? É uma das propriedades do logaritmo que você deveria lembrar, saber, mas se você não sabe, tá sabendo agora. Quando você tem uma divisão assim, você consegue transformá-la numa subtração. O log, ele é meio que pra facilitar de uma certa forma. Então, uma divisão, que é algo mais difícil, você consegue passar de uma forma mais simples, que seria a subtração. Tudo bem? Então, tá. Até aqui, tudo certo, né? E aí, gente, tem outra propriedade do logaritmo, que, ó, você tá vendo esse B que tá elevado ao R aqui? Ele pode sair dessa posição, porque tem uma propriedade que nos diz, né, eu chamo a propriedade do peteleco, mas tem gente que fala propriedade do tombo, como você quiser lembrar. Eu sempre gostei de pensar que é do peteleco. Quando você vai ter o log de um número, né, elevado a algum expoente, você consegue dar, né, entre aspas. Mas eu consigo pensar assim, você consegue dar um peteleco nesse expoente, ó, e o expoente vai lá pra frente do meu log, tá? Então, eu dou um peteleco e ele vai pra frente do meu log. E a gente vai chegar nisso aqui, ó, y, né, que foi o que eu já achei, log de A, menos, ó, o meu B, eu trouxe ele aqui pra frente, ó. Vou colocar em outra cor pra vocês verem, né, que é a nossa propriedade do log nos diz isso, tá? Eu passei o B aqui pra frente, log de R, tudo bem? Opa, a gente achou outro valor que a gente já conhece, né? Vamos dar a cor aqui, ó, o log de R aqui, o enunciado nos diz que é igual a quê? É igual ao y, né? Ai, gente, sempre troca as letras. A gente chegou em log de R, que ele é igual ao quê? É o nosso x, tá? Então, diz que x é igual ao log de R, então eu posso substituir aqui, tá certo? Então, ó, eu vou chegar em quem? y é igual a log de A menos B. O log de R, a gente viu que é igual a x, porque o enunciado tava nos falando, né? Pronto, cheguei numa relação que eu queria, e se você olhar as alternativas, você percebe que é a alternativa A. É isso, né? A alternativa A de acertamos. E aí? Acharam difícil? Acharam fácil? Essa não é tão complicadinha, vai. O Enem, gente, ele sempre pede as propriedades do log, então é muito legal vocês lembarem dessas propriedades, tá? A propriedade do peteleco, né, ou do tombo, como vocês gostariam de chamar. Quando você tem o log, uma divisão vira subtração, quando você tem uma multiplicação vira soma. Então, o logarítmico no Enem não é tão complicado. Normalmente tem essa ideia, de você aplicar as propriedades e ir abrindo, assim, o logarítmico. Tá bem? Deixa eu ver o que vocês acharam. No começo não tava aqui nem nada, agora faz sentido? É, é costume. Depois vocês vão ver que, normalmente, as questões de log são nesse estilo mesmo, sabe? Se vocês forem conforme vocês vão fazendo, vocês vão ver, tipo, nossa... E sempre assim, então sempre tenta fazer dessa forma, usando propriedade, porque, normalmente, você vai conseguir resolver. Sobre as propriedades, sim. Mas tem poucas propriedades, viu, gente? São o quê? As quatro propriedades do log? E são três que mais caem. Essas duas que a gente usou e quando tem a multiplicação que vira soma. Então, normalmente, são essas três que sempre aparecem. Então, ó, agora vocês já estão sabendo, hein? Se cair uma questão de logaritmo e propriedades, vocês já vão conseguir fazer. Tudo bem, gente? Ó, e pra quem tá chegando agora, eu sempre salvo a live que eu vou postar no meu canal no YouTube, que chama A Menina da Matemática, tudo bem? Mas, ó, só pra quem tá perguntando, eu apliquei o log nos dois lados da minha equação, né? Na minha função, porque eu quis manipular pra dar o resultado que eu queria. Então, eu queria chegar em log de R, ó, aqui, eu queria chegar em log de F. Então, como eu posso fazer isso? Sabe aquela ideia, eu costumo sempre falar, né? Que eu falei no começo, que log como uma operação. Tipo, ah, sabe quando você multiplica menos um dos dois lados? Você pode aplicar log dos dois lados. Tá? Eu sempre procuro pensar nessa relação. Entenderam? Então, aqui eu apliquei log dos dois lados. Sempre tem que ser log na mesma base, né? Aqui a gente tá usando log de 10. Por isso que eu coloquei log de F e o log do A sobre R elevado a B. Só por isso mesmo, porque eu queria manipular aí pra gente chegar nos valores que a gente quer. Tudo bem? Vamos pra próxima, então? Então, quem quiser dar você avisar, vai estar tudo disponível gravadinho pra vocês lá no canal. Tá bem? Então, vamos para o próximo exercício. Ah, esse daqui até era tranquilinho. Única coisa ruim, né, gente? Eu, antes desse Enem, eu fiz a FUVEST. E é muito engraçado como é diferente. Olha essa questão, né? É um texto gigantesco. E vocês vão ver que você não precisaria nem ler o texto assim pra fazer. Tem muita contextualização que, às vezes, você não vai usar por exercício, sabe? E na FUVEST é muito mais direto. Tipo, te fala o que tem que fazer e é isso. Não é nem não. Ele tem um texto de contextualização. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Eu não sei minha opinião sobre isso, na verdade. Porque são muitos exercícios pra ler, né? Mas, tudo bem. Então, vamos lá, ó. Se você lê o comando da questão aqui embaixo, você já sabe mais ou menos o que o enunciado quer, né? Ele fala, ó, o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi. Então, você não lê a questão ainda, mas você sabe que ele tá perguntando o fóssil mais antigo encontrado. Então, vamos ler a questão inteira? Mas, não vê que ela é mais uma contextualização do que algo que você precisa saber, tá? Então, vamos lá. Enquanto o cedo está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida, então, ó, a gente tá falando de uma questão de meia-vida, do carbono 14 é de 500... Opa, 5.730 anos. Ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Então, gente, aqui ele tá explicando basicamente o que é meia-vida, tudo bem? Quem soubesse, ficaria até mais fácil de entender o texto, porque ele já sabe o que é meia-vida. Então, fala, né? Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Então, ele coloca uma fórmula aqui, né? Q de T é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. Em que T é o tempo medido em ano, Q de T é a quantidade de carbono 14 medido no instante T, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no servil correspondente. Gente, não se assustem, porque vocês não vão precisar usar essa formulazinha, tá? Fiquem tranquilos. Um grupo de arqueólogos, numa das suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 nelas existentes. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então, aqui dá para a gente uma tabelinha, né? Vou descer um pouquinho aqui para vocês, que fala, né? Que o fóssil 1 teve a quantidade inicial de carbono 14, né? De 128, o fóssil 2 de 256, fóssil 3 de 512, fóssil 4 de 1024, fóssil 5 de 2048. Aqui, se vocês percebem, se vocês já jogaram aquele joguinho, né? Que chama 1024, eu acho, né? Que são as potências de 2, você percebe que aqui a gente tem potências de 2, hein? E aí, ele fala, né? Que a quantidade de tempo, né? No instante T, é o quê? 32, 8, 64, 512, 128. Tudo bem? Então, ó, gente, a gente precisa descobrir... Vocês lembram que meia-vida sempre fala da metade? Sempre fala da metade? Então, ó, vamos analisar fóssil para o fóssil? Porque a gente não precisa colocar naquela fórmula. Se você quiser, você até pode, mas você não vai perder muito tempo usando aquela fórmula ali. Vamos analisar as nossas meia-vidas passo a passo? Então, ó, vamos olhar o fóssil 1. Vou colocar aqui para vocês, mais para baixo. Ó, o fóssil 1. Vou colocar 1 aqui. Ele começou inicialmente, ele tinha 128... A quantidade que acabou no 14, né? Era 128. Inicialmente, ó, ele tinha 128. E ele vai chegar em 32, que é o que a tabela está falando para a gente. Tudo bem? Então, ó, qual é a metade de 128? 64, né? A metade é 64. A metade de 64? 32. Que foi o que ele realmente queria chegar, né? Então, você percebe que ele teve quantas meia-vidas aqui, né? Ele teve uma meia-vida aqui, certo? Outra meia-vida aqui. Então, ele teve o quê? Duas meia-vidas, né? Calma aí, deixa eu escrever menorzinho aqui. Você não precisa saber o tempo, sabe? Que é duas. Tá? Ai, meu Deus, tá difícil escrever. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu tô calculando quantas meia-vidas cada fóssil teve. E vocês concordam comigo que aquele fóssil que tiver mais meia-vida seria, teoricamente, o mais velho, né? Ó, aqui teve duas. Vou colocar aqui em cima, tá? Meia. É assim que escreve, meia-vida, né? Meia-vida. Vamos olhar o fóssil 2 agora, gente. Ó, ele começou com 256. E aqui, gente, você vai fazendo continha na cabeça, depois vai perceber que todos são potência de 2. Então, não fica tão difícil de você calcular. Ó, qual a metade de 256? 16, 128. Ó, aqui ele quer chegar no 8, tá? No 2. Ele vai acabar no 8, quando eles mediram, né? Metade de 128. Igualzinho em cima, ó. 64. Metade de 54. 32. A metade de 32. 16. A metade de 16. 8. Então, opa, aqui ele teve quantas meia-vidas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, o nosso fóssil 2, por enquanto, teve mais meia-vida, né? Então, vocês concordam que ele, teoricamente, é o mais antigo aqui, por enquanto, tá? Vamos lá, o terceiro. Vamos analisar o terceiro. E assim a gente vai, gente. Ó, o terceiro começou com 512, né? Aqui ele parou, quando eles contaram, né? Em 64. Então, ó. 512, a metade. Tá vendo aqui, sempre vai diminuindo, igualzinho de cima, ó. 256, a metade. 128. 64. Foi onde ele parou. Então, a gente para aqui. E aí, você conta, ó. Uma meia-vida, duas, três. Aqui teve três. Vamos de novo pro 4. Ó, o 4 começou com 1024. E a metade, 1024, 512. Mas aqui, ó, ele parou já em 512. Então, é só isso que a gente tem que fazer. Então, aqui teve o quê? Uma meia-vida só no fóssil 4. E por último, o fóssil 5, ele começou em 2048 e vai acabar, né? Em 128. Então, vamos lá. A metade, 1024, 512. Tô fazendo sempre a metade do último, tá? E são potências de 2. Por isso que eu tô fazendo de cabeça. Mas, inicialmente, você podia até fazer no papel. E depois, você só ia copiando. Porque todos são a mesma continha, basicamente. Então, vamos contar aqui, ó. Quantas meia-vidas teve. Uma, duas, três, quatro. Opa! Tá, quase teve mais do que o segundo, né? Às vezes, um número grande, assim, pode te instigar a colocar direto 5, né? Mas tem que tomar cuidado. Então, a gente percebe que o fóssil mais antigo encontrado aqui é o fóssil 2. Concordam comigo? Porque foi aquele que teve 5 meia-vidas. Vocês lembram que lá em cima ele falou que a cada 5.730 anos que tem a meia-vida, né? Tipo, que ele perde a metade do carbono. Então, se ele teve 5, imagina quantos anos eles se passaram, né? Então, ele é o mais velho aqui. A gente não tá perguntando quantos anos ele tem, nem nada de tipo. Só perguntou qual é o mais velho desses fóssils. Por isso que a gente pode partir pra essa e não colocar nada naquela formulazinha, nem nada do tipo. Tá bem, gente? E aí, acharam essa fácil? Acharam essa difícil? Eu acho que essa era tranquila. Só precisava saber essa ideia de meia-vida. Quando você pegasse que você só precisava fazer isso, né? Analisar a meia-vida de cada fóssil, era mais tranquilo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Quero ir pra próxima. Mas seria certo com a fórmula? Sim! Você iria substituir em do, mas imagina, ia demorar muito. Eu não sei nem... Na verdade, você ia ter que passar... Não sei te dizer se seria certo com a fórmula. Mas a ideia que você deveria fazer, né? Se você tivesse uma calculadora, dá aí. Pra descobrir, ó. Você ia substituir o que é zero aqui. Ah, não. Não daria certo, porque você não sabe o tempo, eu acho. Ah, não. Esquece. Você ia descobrir o tempo, ó. E você ia substituir o que é t aqui. Só que eu não sei se vocês têm mecanismo suficiente pra resolver isso à mão, entendeu? Porque você tem um t elevado... Um 2 elevado a menos t sobre 5.730. Então, talvez, à mão, ia ficar bem complicado isso daí pra você. Mas, quando você jogar na calculadora, você consegue identificar que, realmente, o segundo é o mais antigo aqui. Tá bem? Bora pra próxima, gente? Essa próxima aqui é bem facinho, ó. Vamos ver. É uma de geometria. Mas é uma geometria mais... De você analisar mesmo. E não tinha que fazer conta, nem nada do tipo. Era bem pequenininha. Ó, vamos lá, então. Então, como ela é curtinha, eu vou ler ela inteira pra vocês, tá? Eu não vou começar pela questão aqui. Uma das sete maravilhas do mundo é o templo de Kulkan. Ah, gente, não sei o que eu vou lá. Mas tudo bem. Localizado na cidade de Chichen Itza, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto. Olha, o que ele tá falando pra gente. Esse templo... Pior que eu sabia falar o nome disso, mas agora me veio um branco. Mas tudo bem. Esse templo, né, pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Então, ele tá te falando qual é o formato do templo. Se você não soubesse qual é a sua sete maravilhas do mundo, você... Tudo bem. Ele tá te falando que é um tronco reto de pirâmide de base quadrada. Vocês lembram que é um tronco? Então, você pensa numa pirâmide de base quadrada, eu acho que eu até tinha uma aqui. E você corta ela no meio, né, vira um tronco, essa parte de baixo da pirâmide. Eu trouxe até a foto dele pra vocês verem, ó. Mas não precisaria na hora da prova, ó. Esse daqui é o nosso... Uma das sete maravilhas do mundo. Tudo bem? E ele tá perguntando, né? As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são? Bom, então, eu vou desenhar em cima dessa imagem, mas vocês não... É... Não precisam... Não precisariam dela, tá? Mas, ó, pensa que você tem uma pirâmide. Vou desenhar aqui, vai. Uma pirâmide que ele fala que tem base quadrada, né? Então, ó, vou desenhar aqui minha base quadrada da pirâmide. Vou colocar pra cá. Tudo bem? E ela é cortada ao meio, né? E aí você percebe o quê, gente? Que você vai ter, primeiro, né, um quadrado aqui embaixo, que é o quadrado da base, né? O quadrado da base aqui embaixo. Então, você já tem um quadrado. E o quadrado de cima também, que você cortou. Então, a primeira coisa que você sabe é que você tem quadrado. Então, você já pode riscar tudo que fala não tem quadrado, né? Então, ó, aqui, ó. O B não tem quadrado. Ah, o resto tudo tem. Então, você não consegue eliminar, mas consegue eliminar D, porque sabe que já são dois quadrados. Tudo bem? Então, aqui só poderia ser A, A, C e A, E. E aí, o que você tem, gente? Aqui, ó, eu vou até desenhar aqui nessa imagem, ó, aqui embaixo, ó. Você tem o quê? Que figura é essa? Um trapézio, né? Um trapézio. Isso poderia ser um trapézio, porque não tem outra coisa aqui, né? Aqui fala trapézio retângulo, mas não é, porque é trapézio retângulo quando é, tipo, uma altura, assim, né? E trapézio isósceno é quando tem os lados iguais. E se a gente estava falando de uma pirâmide que foi cortada no meio, esses lados aqui vão ser iguais, certo? Então, a gente vai ter quatro trapézios isóscenes, que são os lados, né, da nossa... Da nosso tronco de pirâmide aqui, que tem um atrás aqui e outro atrás aqui. E a gente chega aqui, aí a gente vai ter o nosso templo, dois quadrados e quatro trapézios isóscenes, que tem dois lados iguais, tá? Esses dois lados aqui. Então, só poderia ser a alternativa C. Tudo bem? O que é trapézio? O trapézio é um tipo de figura plana, que ele tem duas... Uma base, duas bases que estão paralelas, né? E aí, ligadas por... Como eu posso dizer? Por duas... Esqueci, duas retas aqui do lado. Aí, pode ser de vários formatos, né? Aqui você tem um trapézio desse estilo aqui, ó. Não vai ficar reto, mas tudo bem. E tem dois lados iguais. Se fosse um trapézio retângulo, seria alguma coisa assim, ó. Tá? Mas não é o caso aqui da nossa imagem. Mas esses são alguns trapézios. Dois quadrados porque tem na base e no topo. Isso, gente. Um quadrado a gente tem aqui na base, ó. E um no topo que foi cortado. Tudo bem? Ele tá falando, ó. A base é quadrada. Se fosse uma base triangular, seria um triângulo e a gente teria também fórmulas diferentes na lateral, né? A quantidade diferente. Mas porque ele falou que é base quadrada, a gente já sabe que tem um quadrado. Se a gente cortou em cima, vai ter um quadrado em cima também. Tudo bem, gente? Essa tava fácil, né? Tava tranquilinha. Era uma que você não conseguiria, não precisaria fazer nenhuma conta. Era mais, né? Uma observação da geometria mesmo. Bora pra próxima? Vamos para o próximo exercício de hoje. Gente, esse exercício era fácil também. Ele só tá muito pequenininho pra vocês, porque na prova do Enem ele ocupava folha inteira, sabe? Aqueles exercícios que são de folha inteira. Então, eu imagino que pra vocês tá muito ruim de ler. Mas, tudo bem. Se vocês quiserem acompanhar por fora, gente, eu tô usando a prova cinza do Enem 2020. Vocês conseguem buscar os exercícios pra conseguir enxergar melhor. Mas só essa tá assim, tá? As outras estão melhores de ler. Mas isso aqui era bem tranquilinha, vocês vão ver. Não precisa fazer nem conta, nem nada do tipo. Então, vamos lá resolver essa rapidinha, que daí a gente já vai pra uma que dá pra enxergar melhor. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou ler pra vocês. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa. O lucro de sua empresa. E para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. Tudo bem? Então, ele fala que ele tem um gráfico aqui, ó. Aqui tá em relação ao dinheiro, né? E a quantidade de itens produzidos. Essa linha mais escura, gente, é a receita, tá? E a linha mais clarinha aqui embaixo é o custo, tá? A receita seria aquilo que ele arrecardou. E o custo é o que ele teve que pagar na produção, tá? E aí, ele fala aqui embaixo, ó, o lucro é denominado pela diferença de receita menos custo. Então, o que você recebeu, menos o que você precisou gastar, né? Faz sentido. E aí, ele tá perguntando, né? O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Ele tá perguntando pra gente qual desses gráficos aí embaixo representa o lucro dessa empresa. Então, vamos analisar, gente. A gente viu, né, que o lucro, ele é a receita menos o custo. Então, ó, vamos olhar essa primeira parte aqui do nosso gráfico que tá em cima. Tá vendo que a receita, ela é menor que o custo? Então, vocês concordam comigo que se eu subtrair, né, tipo, um valor menor, né, um valor menor menos um valor maior vai dar um valor negativo? Concordam comigo? Porque a receita é menor. O custo aqui, nesse começo, tá sendo maior que a receita. Se eu tô subtraindo receita menos custo, eu vou ter um valor negativo. Então, nessa primeira parte aqui, ó, eu tô tendo um valor negativo no meu produto, tá? Então, o meu gráfico de lucro vai ter que ser negativo nessa primeira parte, tá? Que é do quê? Do... Se você for olhar, né, aqui, ó, é 5 e 5, aqui os pontos, né, aqui é 15 e 40. Mas tudo bem, tá tão pequenininho que vocês não precisam ver. Então, vocês vão analisar qual desses gráficos tem, inicialmente, um valor negativo. Então, ó, percebem que aqui o A, ó, tem um valor negativo, né, do lucro. Faz sentido. Aqui, nesse comecinho do B, não tem um valor negativo. Tá invertido, né, ele começa com um valor positivo. Então, a gente já pode arriscar, não pode ser AB. Porque ele não começa com um valor positivo de lucro, certo? Ó, AC é a mesma coisa. Gente, tá vendo aqui, aqui, não precisava nem conseguir muita coisa. AC, você também vê que tem essa subidinha aqui. A ideia é a mesma, mas tá positivo, né? Como você vai ter um lucro positivo se ele é negativo, né? Não tem como. AD igualmente, ó, não faz nem sentido do que a gente tá vendo ali. E a E, muito menos, poderia ser. Tudo bem? Então, aqui, gente, você não precisava nem analisar o resto, você já via que era A. Mas vamos ver o restinho só pra vocês entenderem, porque é ela mesma. Então, ó, a partir desse ponto, já vem aqui a receita agora, ela é maior que o custo? Então, você tem uma receita maior, um ganho maior. Quando você subtrai com o custo, vai ter um lucro positivo. Você tá recebendo mais do que você tá gastando. Então, nessa parte, realmente, ó, você tem um valor positivo de lucro. Tudo bem? Então, só poderia ser a letra A de amor. Tudo bem? Então, essa questão era bem tranquilinha. Era só pra você interpretar o gráfico e entender o que ele tava te pedindo. E era só isso. Não tinha conta nenhuma. Era só isso mesmo. Era uma questão pra você relaxar a mente e já passar o arroz. E aí, gente, o que acharam? Fácil, difícil, como foi pra vocês? Deixa eu tomar uma magunha que eu coloquei aqui atrás, enquanto eu vejo vocês no chat. E aí, o que acharam dessa? Quantas questões tem toda a prova? Gente, então, a parte de matemática no Enem tem 45 questões. O Enem são dois dias, cada dia tem 90. Matemática tá no segundo dia com ciências da natureza. Então, tem 45, 45. Matemática estão 45 questões. Bastante, né? Pois é, matemática é importante, é importante. Vamos pra próxima, gente? Essa aqui era tranquilinha, né? Quando são as lives? Gente, então, eu tô me programando pra tentar fazer toda segunda-feira alguma live de exercício. Normalmente, oito e meia. É o mesmo horário que eu comecei hoje. Mas lembrem que eu sempre gravo minhas lives e posto lá no meu canal. Então, vocês podem acessar depois, sem problemas. Mas ao longo da semaninha, se eu conseguir, eu apareço mais pra resolver mais coisas pra vocês. E até o final do ano, a gente vai fazer muitos vestibulares juntos. Tudo bem? Então, pra quem tá chegando agora, lembrem aí, pra quem quiser revisar, que a live tá sendo gravada. E amanhã mesmo, eu já posto lá no meu canal, que é... Tem aqui link no meu TikTok, mas chama Meninas da Matemática. Vocês me encontram por lá. Tudo bem? Então, vamos para o próximo exercício de hoje. Lembrando que a gente tá fazendo o Enem 2020. A gente tá resolvendo na ordem da prova cinza. E eu comecei da 136 e a gente vai... Não hoje, tá? Mas até o final das nossas lives, até a 190. Tudo bem? As 45 questões de matemática. Bom, vamos pra essa aqui. Gente, essa questão não era difícil, mas ela tem um texto longo, né? É as clássicas questões com texto longo do Enem. Que vocês já devem estar acostumados, né? Mas não era difícil. Vamos lá ler o que esse exercício tá nos dizendo. Deixa eu trocar a cor aqui da minha caneta pra mudar um pouquinho. Ó, se eu ler o comando da minha questão, ó, aqui embaixo, começar lendo, ele fala assim, a equação que relaciona as medidas das alturas y e x é dada por... Então, eu não sei ainda o que o enunciado tá me falando, mas ele quer uma equação que relaciona as alturas y e x. Tudo bem? Então, vamos ler o que o exercício tá falando. Opa, gente, é verdade. Eu falei 190, perdão, tá? O Enem vai até 180. Eu falei errado aqui. Eu falei de onde eu tirei 190. É porque são 90 questões no segundo dia. Matemática são 45, mas vai até a 180. Tudo bem? Do primeiro dia, né, tem da primeira questão até o 90 e do segundo dia, 91 até 180. E as matemáticas são as últimas, da 136 até 180. Obrigada, gente. Eu não tinha percebido que eu falei errado. Então, vamos lá. Um processo de aeração que consiste na introdução de ar no líquido acontece no seguinte modo. Uma bomba B retirada o líquido de um tanque T1 o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Então, ó, já vou desenhar aqui com vocês o que acontece, tá? Então, tem uma bomba B, essa bomba aqui, retira o líquido de T1, tá? E passa pelo aerador A1 aqui, tá? E nisso aumenta o volume, ó, em 15%. Tudo bem, gente? Então, continuando, né? Em seguida, passa pelo aerador 2, que aumenta o volume em mais 10%, tá? Ao final, ele fica armazenado no tanque T2, de acordo com a figura. Então, a gente tem, né, esse líquido que passa de T1 até T2, e no caminho ele vai aumentar mais 15% do seu volume e depois mais 10% desse volume. Tá? O tanque T1 e T2 são prismas retos de base retangular, sendo que a base de T1 tem comprimento C, então, ó, peraí, descreve aqui, ó, a base... Ixi, perdi. Aqui. A base de T1 tem comprimento C e largura L, e a base de T2 tem comprimento C2 e largura 2L. Tá? Gente, vocês estão falando que travou? Pra mim aqui tá normal. Tá travado aí pra vocês? No meu celular aqui que eu tô acompanhando tá normal, mas não sei. Tá normal? Pra quem travar, tentem sair da live assim, vocês carregam a página de novo e voltam. Às vezes pode ser um burro. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Continuando. Fala, né? Pra finalizar o processo de ageração, se tem derramamento do líquido de T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido, que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. Tá? E aí, a equação que relaciona a medida das alturas Y e X é dada por. Bom, gente, a primeira coisa que a gente sabe é que T1 e T2 são prismas retos. Então, a gente consegue calcular o volume deles. A área, né? A área que tem ali neles. Que é o quê? Base, né? Vezes altura. Então, aqui seria o quê? Comprimento vezes largura. Então, eu consigo saber a área 1, né? Do meu tanque 1. Que é quem? Meu comprimento, que ele chama T1, tem comprimento C e largura L. Então, eu sei que minha área vai ser o quê? C vezes L. Tudo bem? Eu consigo saber também a minha área do T2, do tanque 2. Que vai ser quem? O comprimento, né? Que ele fala aqui que o comprimento de T2 é C. sobre 2 vezes a largura, que é 2L. Tudo bem? Então, ó, gente, aqui vocês percebem que fazendo essa multiplicação, eu consigo cortar, ó, esse 2 com esse 2. E eu vou chegar aqui à área do... no meu T2, né? Vai ser C vezes L. Opa, você percebe que é a mesma coisa da primeira área, né? Então, a gente chega aqui ao quê? A área 1 vai ser igual à área 2. Ok? Aqui a gente não está fazendo nada muito grande. A gente só está calculando a área aí do nosso... da parte aqui, né? Do nosso... Porque a gente... da nossa altura, né? A gente quer saber essa área aqui, ó, de T1. E a gente está calculando essa área de T2. Tudo bem? E a gente consegue encontrar que ela é a mesma. Tá? Tudo bem, gente? Então, a gente tem, ó, que inicialmente, né... A gente tem, ó, que na nossa altura aqui... Calma aí, deixa eu voltar no que ele está falando aqui em cima. Ele fala, né, que do tanque 1, que eu vou chamar de X, a minha altura, né? Do tanque 1, ele tem um aumento do volume, né? De 15%. Então, quando eu falo que eu tenho um aumento de 15%, vocês concordam que é a mesma coisa de 1,15? Por quê? Eu vou explicar aqui embaixo, ó. Eu tenho um aumento de 100, né? O 100%, que eu já tenho lá. Mais 15%. Tudo bem? E isso daqui vai ser igual a 115%. Se eu passo para decimal, vai ficar o quê? 100, ou para fração, né? Tanto faz. 115 sobre 100, que é a mesma coisa... Opa, ia apagar aqui. Que é a mesma coisa de 1,15. Então, o meu aumento de 15%, eu posso dizer que é a mesma coisa que 1,15. E ele teve um aumento, né? De o quê? 10% também. Aqui. Um aumento de 10%, que é a mesma coisa de 1,1. E isso daqui vai dar a minha altura Y. Tudo bem? E por que a gente está fazendo isso, gente? Colocando a altura. Porque o que é o volume? Volume é base, seria, né? Base vezes... Tipo, base vezes largura, né? Tipo, comprimento vezes largura, vezes altura. Tá? Então, ó. Seria o quê? A minha área, tá? Minha área, vezes altura. Altura, que é igual a minha área, né? Aqui, 2 vezes altura. Tudo bem? Só que como minhas áreas são iguais, eu poderia cortar, tá? Então, eu cortaria minhas áreas. Só vai sobrar altura aqui. Por isso que a gente coloca altura. Entenderam por quê? A área é o quê? Comprimento vezes largura. O volume é comprimento vezes largura, vezes altura. O volume é a área, vezes altura. Tudo bem? Como as áreas são iguais, eu consigo cancelar elas. E aí, só vai sobrar a nossa altura aí que a gente quer descobrir. Tá? Então, por isso que a gente fez isso. Eu coloquei direto, mas eu esqueci de explicar pra vocês, porque a gente tava fazendo direto. Tá bem? Então, por isso que a gente já resolve assim. Tá? Faltou essa minha explicação. Desculpa, gente, mas espero que vocês tenham entendido. Então, ó. Fazendo essa multiplicaçãozinha, 1,15 vezes 1,1 vai dar aproximadamente, né? 1,265, que é igual a Y. E é isso. A gente chega que é a nossa alternativa aqui, ó. Nossa alternativa A. Que a nossa altura Y, né? É igual a 1,265X. Tá bem? E aí? Acharam fácil? Acharam difícil? Ó, deixa eu escrever só aqui pra vocês de novo. Que essa parte aqui, ó. É o volume. Vai descer um pouquinho. Aqui é o volume de T1, né? Que vai aumentar. E essa parte aqui que sobe é o volume de T2. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Média. Acharam média? Achei fácil. É, quem tem uma facilidade de geometria, pode ser até... Fica mais fácil, né? Porque são conceitos de geometria, de volume, de área. Obrigada quem tá me mandando presentinho. Eu não consigo acompanhar a live inteira, mas muito obrigada pelo carinho aí de vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Está difícil. Entenderam? É, depende, gente. Quem tem facilidade de geometria, né? Acaba ficando mais tranquila. Mas ela era mais ou menos. Até entender realmente o que eu tava falando era um texto muito longo. Então, se vocês se perderam, fiquem tranquilos. Porque faz parte. Eu também... Eu acho que eu considero essa questão média pra difícil, talvez, viu? Não sei. Pela interpretação, assim. As contas eram tranquilas, né? Mas... Vamos pra próxima? Vamos pro próximo exercício. A gente já tá aí, o quê? Uma horinha de live? Já estamos quase acabando. Pra quem tá chegando agora, lembrem que eu salvo a live. Vocês conseguem revisar todos os exercícios lá no meu canal, tá bom? Vocês conseguem ver tudo lá depois. Pra vocês se verem e verem os vídeos de novo. Tá? Ahn... E o meu canal, pra quem tá perguntando, chama A Menina da Matemática. Tem link aqui no TikTok, mas se vocês pesquisarem, vocês encontram lá também. Então, vamos lá. Questão 142. Estamos acompanhando a prova cinza do Enem 2020. Pra chegar na universidade, o estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções. Seguir num ônibus percorrendo 2 km. Ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 km pela ciclovira. Tudo bem? Aqui só tá contextualizando aí um valor, uma situação pra gente. E aí, fala, né? O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em km por hora no trajeto metrô-universidade. Então, aqui a nossa tabelinha tá falando da nossa velocidade do ônibus e bicicleta a cada dia da semana. E aí, ele diz, né? Nos pergunta, a fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Então, quais dias ele deve usar a bicicleta, que tem um tempo mais rápido pra percorrer? Então, vamos pensar o que a gente pode fazer. Gente, aqui nessa questão, tá falando um pouquinho, ó, no nosso gráfico, na nossa tabela, tem o quê? Velocidade. A gente tem velocidade, a gente tem a distância, né, o quilômetro que ele percorre, a gente quer descobrir o tempo. Então, a gente lembra um pouquinho de física, né, literalmente, da velocidade. A gente sabe que a velocidade, gente, é o quê? A velocidade seria Δs sobre t, né? Então, a velocidade é a distância, né, ou Δs, como vocês quiserem escrever, sobre o tempo. Então, né, se eu passar o t multiplicando e o v dividindo, eu chego, é a mesma coisa que dizer que o tempo é o quê? A distância sobre a velocidade. E nesse exercício, justamente, eu quero descobrir qual é o menor, né, o dia que, andando de bicicleta, você tem o menor tempo. Tá? Então, vamos, a gente precisa testar. Literalmente, substituir os valores, né, nessa formulazinha. A distância, que a gente sabe que é fixa, ó, no ônibus, é de 2 quilômetros e na ciclovia, né, é de 3. E as velocidades que vão alterando durante a semana. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a ver de segunda-feira? Eu vou colocar assim, né, segunda. Tá? Peraí, deixa eu arrumar bonitinho aqui. Segunda. Ó, essa minha primeira coluna aqui vai ser de ônibus. E essa segunda aqui, eu vou olhar a bicicleta, né, a ciclovia, bicicleta. Tá? Então, vamos lá, ó. Na minha segunda-feira, eu tenho que a distância, né, sempre é 2 quilômetros, que o enunciado tá falando pra gente, que ele percorre 2 quilômetros de ônibus. E a velocidade, ó, gente, o ônibus é 9, tá? Então, T, eu não preciso resolver essa continha, só se você quiser, mas inicialmente não precisa, vai ser igual 2 nonos de hora, né, enfim. E a bicicleta, gente, ó, a mesma coisa, a gente só substitui, a gente tem que ter a distância igual a 3, porque não muda, né, ele disse que a distância vai ser 3. E a velocidade da bicicleta na segunda-feira é 15 quilômetros por hora. Tudo bem? Eu até posso simplificar, né, eu vou chegar em 1 quinto. E aí, gente, você tem que descobrir qual é o tempo menor. 2 nonos ou 1 quinto? E aí, o que você pode fazer? Você tem 3 jeitos de saber isso. Ou você pode, literalmente, fazer a divisão, 2 dividido por 9, 1 dividido por 5. Você pode transformar as duas frações no mesmo denominador. Ou você pode fazer, não sei se diria se é um macetezinho, mas tudo bem. Ó, vocês concordam comigo que se eu multiplicar 1 quinto vezes 2, ó, vou colocar aqui, vezes 2, eu vou chegar em 2 décimos. Tudo bem? Percebe que você tem o 2 tanto na primeira fração aqui do ônibus e o 2 aqui na bicicleta. E você tem, uma delas tá 2 dividido por 9 e a outra seria 2 dividido por 10. Vocês concordam comigo que se eu dividir o 2 em mais partes, eu vou chegar em um valor menor? Então, se no ônibus o tempo seria 2 dividido por 9 e na bicicleta 2 dividido por 10 é o número menor, quanto maior o denominador, menor o número, vocês concordam comigo que o tempo da bicicleta na segunda-feira é menor? Tudo bem? Então, porque eu sinalizo, né? 2 dividido por 9 é maior do que 2 dividido por 10. 2 dividido por 10 é menor, né? Então, você tá dividindo em mais partes o 2. Tá? Faz sentido pra vocês? E realmente, se você fizesse essa continha, 2 dividido por 9, né? Dá o quê? Aproximadamente 0,2, 2 e 2. E 2 dividido por 10, ou 1 dividido por 5, dá igual a 0,2. Tá? Então, segunda-feira a bicicleta dá o menor tempo. Então, um dia da semana que ele deveria usar a ciclovia é segunda-feira. Então, se você olhar pras alternativas, você já risca algumas... E não tem, né? Segunda-feira. Então, ó... A, B não pode ser. A, D não pode ser. E a, E também, ó. Só sobra a, A e a, C. Então, agora, gente, você não precisa testar de todos os dias. Percebe, ó, que A tem o quê? Segunda-feira, que a gente já sabe que é o dia que ele realmente deve usar a ciclovia. Tem quinta-feira, sexta-feira. Sexta-feira tem tanto na A quanto na D. Então, você já sabe que sexta-feira também ele vai usar a ciclovia. Você não precisa nem fazer a conta. Agora, você só vai testar se na quinta ou na quarta ele vai usar a ciclovia. Tudo bem? Então, vamos testar a quarta primeiro, porque é para a gente seguir na ordem, tá? Então, ó, quarta-feira, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. Ó, quarta-feira, deslocamento, dois quilômetros, a velocidade, quinze. Tudo bem? De bicicleta, deslocamento é três, a velocidade, vinte e quatro. Aqui a gente consegue simplificar, vai ficar um oitavo. E eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima, ó. Multiplicar por dois, porque a gente vai chegar na mesma ideia, ó. Dois dividido por dezesseis. Tá? Então, é a mesma ideia no de cima, ó. Dois. Se eu tenho dois e eu for dividir em dezesseis, vai dar um resultado menor do que se eu dividisse por quinze. Tá? Então, você pode ter esse raciocínio para não ter que fazer a conta. Mas, se não, você pode fazer a divisão. Dois dividido por quinze, dois dividido por dezesseis. Ou você pode até igualar os denominadores. Mas, se vocês tiverem essa ideia, gente, que fica muito mais fácil. Quanto maior o denominador, menor vai ser o resultado, né? E a gente só pode pensar nisso, gente, porque a gente está com o mesmo numerador, ó. A gente está analisando dois e dois. Se fosse um outro número, não daria para a gente pensar dessa forma. Tudo bem? Então, a gente chega que realmente o tempo aqui de quarta-feira na bicicleta também é menor. Então, só pode ser a alternativa C de ciclovia, ok? E aí, acharam fácil, acharam difícil? Essa aqui é tranquilinha, né, gente? Qual é esse programa para resolver a questão? Esse que eu estou usando é o drawboard.pdf. Para escrever. Muito fácil. Só faz normal. Isso, vocês podem resolver a divisão normal. O que vocês preferirem. Está tudo bem. O jeito mais fácil para vocês é o que está certo, tá? Fácil, mas dividir normal é mais fácil ainda. Ah, se vocês preferem, gente, é como a continha lá, vocês vão ter que fazer. Às vezes, no Enem, quando você pega esses raciocínios de analisar a fração sem fazer conta, fica mais rápido. Mas se vocês quiserem fazer divisão e se vocês gostarem, não tem problema nenhum. O que vocês acharam mais fácil para vocês é o melhor. Tudo bem? Como vocês preferirem. Minha professora sempre falava, né? Tipo, ah, o mais fácil é aquilo que você enxerga. Porque, às vezes, o fácil para mim não é mais fácil para vocês, né? Então, como vocês preferirem, está ótimo. Eu uso uma mesinha digitalizadora, gente, para fazer a live para vocês. Deixa eu escrever. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Mas, pior que minha live fica travando, não sei porquê. Tipo assim, eu não consigo acompanhar o chat de vocês. Mas tudo bem. Vamos para a próxima, gente? Então, estamos quase acabando a live de hoje. Quase acabando os exercícios. Acho que a gente tem esse e mais um, se eu não me engano. Tá bem? E depois a gente continua aí o nosso Enem 2020. Então, vamos lá. Essa aqui, gente, era bem tranquila. Vou falar para vocês que vocês não precisavam nem ler o texto inteiro. Se você olha só essa parte de baixo, já dava para resolver o exercício. Porque em cima, ele só está contextualizando o nosso exercício, né? Mas eu vou ler tudo para vocês, porque na hora da prova é sempre bom ler tudo, né? Mas tudo bem. Então, vamos só ler o comando para a gente saber o que é a questão que é. Ele pede, usando notação científica, qual a representação do comprimento dessa miniatura em metros? Então, ele quer uma representação em notação científica. Então, vamos ler. Só para vocês verem que não precisaria desse texto grandão aqui que tem na prova. Então, aqui ele está contextualizando uma situação, né? E ele fala, a figura apresenta, apresentada uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros. Com 100 micrômetros de comprimento, tá? E aqui, gente, ele está te dando uma super dica, que às vezes ele quer que você saiba, mas aqui você não precisou saber. Porque ele diz, ó, um micrômetro é uma milionésima, né? É a milionésima parte de um metro. E ele realmente está perguntando, em notação científica, quanto vale essa representação do comprimento? Ou seja, 100 micrômetros em metros, tudo bem? Então, ó, ele está te falando que um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Ou seja, né, um micrômetro seria 1 sobre 1 milhão, né? Então, a milionésima parte de um metro. Se eu quero saber 100 micrômetros, que é a medida do meu carrinho, ó, eu posso só multiplicar, consigo cortar aqui, né? Eu vou chegar em quem, ó? 1 sobre 10 mil, né? Que é igual, passando para a potência, né? 10 elevado a 4. E para a notação científica, gente, é só eu jogar o meu 10 quartos, né? 10 elevado a 4, desculpa, para cima. Lembra da propriedade? Quando você está com ele em uma fração e você passa ele para cima, é como se você estivesse subtraindo, né, o valor. Então, a gente chega em o quê? 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros, né? Porque eu queria realmente descobrir. Por isso, a alternativa ser de certo. Tudo bem, gente? Essa aqui é tranquilinha, hein? E ainda o Enem está te falando que é um micrômetro. Ele poderia não ter te falado nada. Cobrado que você soubesse que um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Mas, por acaso, algum dia cair e você não lembrar, você já viu esse exercício e vocês vão lembrar depois. Então, ó, gente, notação científica apareceu nos últimos Enems. E vocês não podem errar a questão de notação científica, porque é tranquilo, gente. E eu acho que nos últimos Enems caiu, tem chance de cair de novo. Depende, né? Mas, assim, aproveita, cai normalmente uma questão. Aproveita para saber que é fácil, porque se cair, você não erra. Ok? Bom, meu chat fica travado aqui, mas espero que vocês tenham entendido, acharam fácil essa, tranquilinha. Vamos para mais uma questão? Então, Eu acho que eu vou para a última de hoje, gente, tá bem? A gente vai fazer nove exercícios e a gente continua depois. Tá bem? Vem para acompanhar o que vocês estão falando. Eu não sei porquê, mas meu chat está meio travado. Não consigo ver o que vocês falam agora. Mas, tudo bem. Ó, essa aqui é tranquilinha também, até. Vamos ler esse exercício aí juntos. Se a gente lê o nosso comando da questão, ó, ele está pedindo. Para que ele atinja esse objetivo, o raio em metros da circunferência deve ser. Então, eu não ia o exercício, mas eu sei que ele está falando algo de raio, né, em metro. Então, a gente sabe mais ou menos que é isso que a gente tem que focar. Então, vamos ler de novo um texto gigante. E a resolução é bem simples, gente. Vocês vão ver. Então, ó, no período de fim de ano, o sindicato de um condomínio resolveu colocar em um poste uma iluminação natalina em formato de cor. Lembrando uma árvore natal, conforme a figura 1 e 2. Então, tem a figura 1, né, que seria na realidade. E a figura 2, que seria... Gente, pior que eu não estou sabendo se travou lá e veio para vocês que meu celular travou aqui. Rapidinho. Oi, gente. Voltou? Desculpa, gente. Então, era o meu celular que aconteceu alguma coisa. Mas eu saí da live e entrei de novo. E aí, agora deu certo. Agora eu consigo ver o que vocês estão falando no chat. Porque eu tinha travado o meu celular. Então, agora está tudo certo. Achei que tinha travado para vocês. Por isso que eu saí, porque eu não conseguia ver o que vocês estavam falando. Mas então, deu tudo certo. Então, vamos lá. A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação. Considerado segmentos de reta de mesmo comprimento a partir de um ponto situado a 3 metros de altura do poste. Tá? Então, aqui ele está falando, ó. 3 metros de altura do poste. Até o ponto de uma circunferência fixa no chão. De tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. Então, ele fala como se tivesse realmente 20 dessas retas assim. Tá? Então, está dividido em 20 arcos desse. Então, todos esses negocinhos seriam 20 arcos. Tudo bem? Aí, eu falo, pode estar fixado no ponto C, centro da circunferência, perpendicularmente ao pano do chão. Opa! Então, aqui ele falou uma outra informação que é muito importante para a gente, né? Que esse ponto C, ó, que está aqui embaixo, ó. Está bem pequenininho, mas aqui é um ponto C. Ele é perpendicular ao chão. Então, ó. Ele forma, opa, um ângulo de 90 graus com o chão. Tá? Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas totalizam pouco mais de 100 metros de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 metros. Então, ele tem 100 metros de mangueira. E deixar o restante como reserva. E ele está perguntando qual vai ser o raio da circunferência. Então, ele realmente quer essa parte aqui embaixo, ó, que a gente desenhou formando esse ângulo aqui. Tá? Então, gente, ó, vocês perceberam que aqui, se a gente juntar essa altura também, que eu sei o resultado, ó, eu tenho um triângulo retângulo, certo? Ó, vou mudar as cores aqui. Tem um triângulo retângulo. Então, vamos desenhar esse triângulo retângulo lá embaixo também, ó. Vamos trazer. Eu vou até copiar o que eu fiz aqui em cima, para não ficar diferente. Ó, vou pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, da minha própria imagem e vou colocar aqui embaixo. Para a gente poder ver melhor. Tá? Ó, a minha altura, que é esse roxinho, eu já sei. Porque ele falou para mim que é 3 metros, né, do chão. Então, eu sei que isso daqui vale 3, tudo bem? A minha altura sempre é perpendicular ao chão, né? E aí, é isso. Esse laranjinha é o raio que eu quero descobrir. E esse azul é o comprimento, né, dos meus arcos, tudo bem? E ele fala que eu tenho 20 arcos, gente, e o total desses 20 arcos é 100. Então, se eu tenho 100 no total e o total são 20, eu consigo dividir, né? 100 dividido por 20 arcos, então eu tenho 100 metros no total de 20 arcos. Então, cada arco vale o quê? 5 metros, ok? Então, eu sei que a medida de cada arco é 5. Então, opa, eu sei que esse lado aqui vai ser 5. E, gente, para quem conhece, um triângulo 3, 5 é um triângulo pitagórico. E R é igual a 4. Sempre quando tiver um triângulo retângulo com essas medidas, vai sempre assim, né? O triângulo 3, 4 e 5 é o triângulo pitagórico. Mas se você não lembrar, está tudo bem, porque você poderia colocar Pitágoras, né? Então, ó, a hipotenusa é 5, né? Então, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais R ao quadrado. Então, daria, né? É 25 igual a 9 mais R ao quadrado. Então, ficaria o quê, né? R ao quadrado igual a 16, porque eu estou passando 9 e subtraindo. 25 menos 9, 16. Passaria a raiz, ó. A raiz, lembra que nesse caso vai ser só a raiz positiva, porque a medida é de um lado, né? E não tem como a medida ser negativa. E a gente chega aqui, R é igual a 4. Está bem? Então, se você não lembrasse que é um triângulo pitagórico, estava tudo bem, você poderia resolver essa continha Pitágoras. E você ia achar o raio, né? Qual é o raio da nossa circunferência em metros? Igual a 4. E aí, o que acharam? Difícil, fácil, mais ou menos? Interpretação é que mata. Interpretação é difícil, né? É, gente, faz parte. Isso tudo é prática. Quanto mais vocês praticam o exercício, melhores vocês vão ficando nesse exercício, nessa prática de interpretação. Tudo bem? Mas essa aqui era tranquilinha até, hein? Faz mais um. Gente, ó, pra sorte de vocês, eu realmente tenho mais um exercício aqui. Mas é o último que eu peguei pra hoje, o próximo. Dez, são dez exercícios. Pode ser? A gente faz um último hoje e termina em outra live. Mais exercícios do Enem. Tudo bem? Vamos pro último de hoje? E pra quem tá chegando agora, pra quem não sabe, a gente tá resolvendo o Enem 2020. A gente tá resolvendo a ordem das questões na ordem que aparecer, tá? Então, eu comecei da 136 hoje e a gente vai até a 180. Não hoje, tá? Até algum dia a gente acaba até a 180. A gente vai pra última questão que eu separei pra hoje. Que é essa daqui. Tudo bem? Essa daqui puxa um pouquinho também pra trigonometria. Vocês vão ver aí, mas ela também não era muito difícil. Mas vamos ler comigo aí? Gente, aqui eu não coloquei as alternativas na questão. Mas tudo bem. A gente resolve sim as alternativas mesmo. Depois, vocês só conferem pra ver qual era as alternativas. Eu posso até pegar aqui pra vocês. Pera aí. Deixa eu pegar as alternativas pra vocês, gente. Ou depois eu pego também, né? Pera aí. Calma aí que tá tudo preso aí pra vocês. Só deixa eu pegar as alternativas aqui e já vou voltar com a questão, hein? Pedindo. Já estou voltando. Só pra pegar aqui na prova as alternativas pra vocês. Pronto. Vou adicionar aqui. Eu esqueci de pegar as alternativas dessa, gente. Pronto. Vamos lá. Essas eram as alternativas dessa questão. Então, vamos lá resolver. Ler e resolver essa. Que vai ser a última de hoje. E aí, depois a gente volta pra resolver mais. Tudo bem? Então, vamos lá ver esse exercício. Então, não sei se eu considero ele difícil, fácil. Vocês me contam depois o que vocês acham. Tudo bem. Acho que fácil não era. Não sei se era difícil ou uma média. Depois vocês me falam, então, o que vocês acharam. Vamos lá. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em peças de jardins para criar um ambiente para pessoas ou plantas no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. Do sol. É feito como um extrato de vigas iguais, postos paralelas e perfeitamente em filas, como ilustra a figura. Então, a gente tem uma figura aqui com várias vigas, né? Sempre em distanciamento iguais. Ele ia até dar um zoom aqui pra gente, que ele fala que cada viga tem uma distância de 30 centímetros, né? Mas vai falar aqui pra baixo pra gente. Então, até agora, só com textualização, né? Nada de muito importante pra gente. E aí, ele fala, né? Um arquiteto projeta um pergolado com um vão de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que, nos solstícios de verão, a trajetória do sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Bom, vamos tentar desenhar aí o exercício que está falando pra gente, né? Eu vou desenhar aqui as vigas pra vocês, aquelas vigas que estão lá no enunciado. Minhas vigas vão ficar meio tortas. Vou colocar uma coisinha aqui, vou colocar essa azul, opa, pra ficar melhor de vocês entenderem. Então, ó, vou desenhar duas vigas, tá, gente? Pra ficar mais fácil. Duas vigas aqui. Uma aqui. E uma aqui. Aquelas vigas que o enunciado tá falando, tá? Pensem que elas são do mesmo tamanho mesmo, bem bonitinhas. E ele tá dizendo pra gente que a distância dessas vigas, ó, é de 30 centímetros, tá? Então, numa situação, ele fala, ó, vamos desenhar um sol. Pensem que tem um sol aqui. E que no meio-dia, né, idealmente, ele vai gerar o quê? Luz de feixes paralelas. Então, ele vai iluminar, ó, paralelamente tudo que a gente tem aqui no meio. Então, teria uma sombra, né, de mais ou menos 30 centímetros, né? A luz que passa nesse argolado seria inteira, de tudo que a gente tem. Então, a gente teria 30 centímetros aí de luz. Tudo bem? E aí, ele fala que vai ter um momento do dia que o raio do sol, né, iria formar 30 graus com a posição arpino, né? Ia fazer o quê? Uma sombra da metade da luz que passa ao meio-dia. Então, a sombra não ia ser mais 30 centímetros, ia ser a metade, né? Então, vamos ver como ficaria. Pera aí, deixa eu apagar o meu sol aqui, pra gente fazer, sei lá, o sol um pouquinho de lado. Vamos colocar o sol pra cá agora, tá? A indiqueza aqui é um solzinho. Tudo bem? E agora, ó, os raios de luz do meu sol, vou colocar aqui o raio de amarelo, tá? Ele vai formar, ó, fazer dessa forma. Eu vim pra cá. Ele vai formar, ele diz o enunciado, né, que vai formar um ângulo, ó, de 30 graus. Então, esse ângulo que forma aqui em cima, ó, vai ser 30 graus. Tudo bem? E ele diz que vai gerar a metade da luz. Então, ó, isso daqui, ó, seria a metade da luz de quando é meio-dia, ou seja, a metade de um total. Tudo bem? Então, se tudo é 30 centímetros, deixa eu colocar um pouquinho mais pra baixo aqui. Ai, meu Deus. Aumentei o 30 centímetros. Se tudo aqui é 30 centímetros, essa parte iluminada agora, que é a metade, seria o quê? Tá meio desproporcional, tá, gente? Mas finge que o desenho tá igualzinho. Aqui vai ser 15 centímetros de luz. E automaticamente, 15 centímetros que estariam escuros aqui, tá? Vocês estão vendo que tá bem desproporcional, mas só porque é um esboço, tá? Mas finge que tá igualzinho os dois lados. E aqui, gente, como você tá falando de uma viga, né, de uma altura, você sabe que ela tem um ângulo de 90 graus, né? Ele tá perguntando realmente qual é essa altura dessa viga aqui. Vou fazer de roxinho. Qual é essa altura aqui do lado? Qual a altura que a viga precisa ter pra realmente isso acontecer? Então, aqui, de novo, você tem um triângulo retângulo. Mas, nesse caso, não dá pra gente usar Pitágoras, né? Porque eu não tenho todas as altas, tipo, dois lados, né? Eu tenho só 15 aqui embaixo e eu tenho a altura que eu quero descobrir, que eu posso chamar de H. Mas eu consigo analisar esse triângulo retângulo aqui, eu vou escrever aqui, tá, gente? Essa aqui é a minha altura H, que eu quero descobrir a altura da viga, tá? Aqui, ó, é o feixe que o raio vai fazer, né? E aqui é a minha base, tá? Aqui é o retângulo, a minha base vale 15, porque eu sei que é a metade. Aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 30 graus. E eu posso fazer, pensando na trigonometria, né, eu consigo descobrir usando seno, cosseno, tangente. Aqui eu tenho os valores de dois catetos, né? Eu não tenho o valor da hipotenusa. Então, o que que relaciona catetos? A tangente, né? Aqui, ó, eu posso calcular, então, a tangente de 30 graus. Então, guarda comigo que também aqui embaixo, gente, a soma dos ângulos de um triângulo é 580. Então, se aqui eu tenho 90 mais 30, aqui só pode ser 60. Então, você poderia calcular a tangente de 60 também. Tanto faz. Mas, enfim. Tangente de 30, gente, é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Quem não lembra, a tangente de 30 é aquela musiquinha, né? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, a tangente de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto. Oposto ao 30 graus é o 15. E o cateto adjacente é o nosso H, né? Que a gente quer descobrir. E aqui é só a gente resolver as continhas, né? Vai ficar o quê? É raiz de 3H. O 3 eu multiplico 15, vai ficar 45. Eu passo meu raiz de 3 dividindo, vai ficar o quê? H igual a 45 dividido por raiz de 3. Aqui eu vou racionalizar, né? Então, eu multiplico raiz de 3 em cima e embaixo, para eu tirar a raiz de 3 do meu denominador. E a gente vai chegar em o quê? Que a nossa altura é igual a 45 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, né? Que é 3, ok? Tudo bem? Aqui eu consigo simplificar, né? 45 dividido por 3, eu vou chegar em 15 raiz de 3. Mas aqui a gente tem um problema, né? Porque se a gente sobe lá no enunciado, a gente não tem nenhuma alternativa nesse formato, né? Então, eu vou precisar substituir o raiz de 3 por um valor aproximado. Tudo bem, gente? E aqui que poderia estar o problema, né? Se vocês não lembrassem a aproximação de raiz de 3, dá para descobrir, gente. Você pensa, ó, raiz de 3, ela está entre o quê? Ela está entre a... Opa! A raiz de 1, né? Podemos dizer assim. E a raiz de 4, né? Raiz de 1 é igual a 1. Raiz de 4 é igual a 2. Então, você sabe que o raiz de 3 está entre 1 e 2. Tudo bem? Aí você pensa, né? Ele está mais perto do... O 3 é mais perto do 4 ou mais perto do 1? Ele é mais perto do 4, né? Então, aqui, se você não lembrasse quanto avalia a raiz de 3, você podia pensar por esse formato e ir testando, né? Mas, vou dizer para vocês que, ó, raiz de 3 vocês podem usar sempre. E o enunciado normalmente vai te dar, tá? Mas nesse caso ele não estava dando, então você pode colocar um valor aproximado. Então, a gente vai usar 1,7 como aproximação para raiz de 3. Tudo bem? Então, eu vou substituir aqui, ó. O meu H vai ser o quê? 15 vezes 1,7, que foi o valor que eu aproximei para a raiz de 3, tá? E aí vai dar, esse resultado vai dar aproximadamente, né, 25,5. Se eu subir lá do meu enunciado, o valor mais próximo de 25,5 é o 26. Então, a alternativa é ser de certo. E, gente, se você perceber, tá vendo que todos os números aqui são bem distantes? Porque é justamente por conta dessa aproximação do raiz de 3. Como é o valor aproximado, vai ter gente que vai usar 1,7, vai ter gente que vai usar mais casas decimais. Então, como é o valor, ou pode usar até 1,6, como é o valor aproximado que a questão não está te dando, vocês percebem que realmente os números são bem espaçados, justamente por conta dessa aproximação do raiz de 3, que ele não está te dando o valor exato. Se o enunciado estiver te dando, ah, considere raiz de 3 igual a 1,7, aí sim, talvez as alternativas não fossem tão espaçadas. Mas como não está te falando, você percebe que não tem nenhuma que é muito próxima entre si, né? E aí, acharam fácil, acharam difícil? Eu acho, eu não sei, gente, é que depende. Quem aí gostar de trigonometria, talvez resolveu essa questão um pouquinho mais tranquila, mas eu não diria também que era uma questão fácil, né? Era meio complicadinha aí de entender realmente do que o enunciado queria. É claro, básica história, né? Quando você entende o que o enunciado quer, fica fácil. Sempre assim, né? Mais ou menos, né? Média, né, gente? Realmente. Tudo bem? Vocês entenderam essa, gente? Faz sentido, né? Quando resolve, você vê a solução, faz sentido no fundo. Falem que sim, por favor. Tá? Então, ó, gente, lembrem que eu vou postar a live de hoje, então vocês conseguem ver a gravação lá no meu canal, que chama A Menina da Matemática. Tem que aqui no TikTok, mas se vocês pesquisarem, vocês acham, tá? Então, muito obrigada, espero que tenha ajudado vocês a live de hoje. Esse foi o último exercício, hoje a gente resolveu 10 exercícios do Enem 2020. Espero que tenha ajudado vocês. tchau, 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 tchau Tchau.